Caralho, puta que pariu Alemão ficou até com inveja depois de escutar essa Dane do Youtube, com medo de perereta Hoje eu vou subir no Egito, quero o Renato do movimento Vou sentar com força, safado Mete essa pica aqui dentro Vou ficar de quarto de lado Vem puxando o meu cabelo Fode que fode, tarado Passando a linguagem no meu grilo Mete que mete, soca que soca Fode que fode, essa puta safada Sentando gostosa na tua piroca Mete que mete, soca que soca Fode que fode, essa puta safada Sentando gostosa na tua piroca A pa do Egito tá presente Olhe bar, insensaliza Tu desca, tos amiga Olhe desape, tos amiga Com mente que mete, me saca que soca Fode que fode, essa puta safada Sentando gostosa na tua piroca Fode que fode, essa puta safada Sentando gostosa na tua piroca Vai Denilson, é o Denisin Não acredito que você quer guerra Logo N, TN do Youtube, o cara que mais estoura a música na internet Já que tu declarou, viado, é que é Hoje eu vou subir no Egito, quero enverrando o movimento Você tá com força safado, mete essa peca aqui dentro Vou ficar de quarto de lado, vem puxando o meu cabelo Fode que fode, tarado, passa na língua no meu grilo Mete que mete, soca que soca Fode que fode, sua puta safada sentando gostoso na tua piroca Mete que mete, me soca que soca Fode que fode, sua puta safada sentando gostoso na tua piroca Trapa do Egito tá presente, olhe barra e sensaliza Tu desca, tos amiga, olhe dame, tos amiga Tu desca, tos amiga, olhe dame, tos amiga Fode que fode, sua puta safada sentando gostoso na tua piroca Fode que fode, sua puta safada sentando gostoso na tua piroca Vai The News, o BNC, te chama ela Esse é o meu terreno do Youtube, tudo que ele lança Vai The News, o BNC, te chama ela O BNC, te chama ela Eita vagabundo Vai The News